Vem, a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço só se encaixa com o meu A sua vida não tem graça sem a minha Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no seu colo, me prender no laço Vivo na saudade, vivo aqui sozinho, te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu peso Ter você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço só se encaixa com o meu A sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Fica sofrendo sem motivo, é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho